E aí pessoal, vamos encerrar a nossa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Aqui em Obida, né? É! Já é sexta-feira, dia de a gente encerrar aqui a nossa página 30, do jeito que tem que ser. Bom, como sempre a gente vai ler as frases aqui. Pra você que tem o livro aí, vai lendo as frases já, dá a pausa aí. E vai fazendo o exercício do jeito que tem que ser. E depois você volta aqui pra gente fazer junto, tá? Tô passando aí as frases devagarinho, pra pessoa que não tem o livro poder seguir aí. Deixa eu pegar aqui embaixo também. O livro fica pegando no pedestal ali, fica ruim. Vamos lá, frases de baixo. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Consegue ler todas essas frases, Sara? Consigo. Você está certa disso? Sim. Ou precisa da ajuda dos universitários? As pessoas do Daigaku. Bom, vamos lá. Deu a pausa, tentou ler. Volta aqui. Beleza, vamos lá. Tente ler mais uma vez aqui agora. Vamos ver se a sua leitura está certa. E agora a Sara vai ler pra gente. Leu? Vamos lá, Sara. O que está escrito aqui? O que é o abaki, Sara? Você lembra? É o sapato que coloca quando entra dentro de casa ou da escola. Isso, é o sapato que usa dentro da casa ou da escola, né? O abaki. E o haku aqui é de calçar, né? Toda roupa ou calçado, você calça de baixo pra cima, né? Então, daí usa o verbo haku. Frase 2, vamos lá. Leiam vocês aí. O que está escrito aqui, Sara? Kawakami e noboru. O que é o kawakami? Você lembra? A parte alta do rio, é de onde a água vem, né? Que a água sempre vem lá de cima, das montanhas, assim, é kawakami. E noboru é subir. Então, aqui seria subir o rio. Frase 3, vamos lá. Leiam vocês aí. O que está escrito aqui, Sara? U-e-ni-a-gueru. U-e-ni-a-gueru. O que é a-gueru? U-e-ni-a-gueru. O que seria esse u-e-ni-a-gueru? É... Levantar. Levantar ou também colocar em cima, né? U-e-ni-a-gueru. Colocar no alto, né? Pode ser também. Frase 4, vamos lá. Leiam vocês aí. O que está escrito aqui, Sara? Por favor. Te-o-sagueru. Te-o-sagueru. Te-o-sagueru é... O que é? Abaixar as mãos. Abaixar as mãos. Sageru, abaixar. Te é mão. Te-o-sageru, abaixar as mãos. Frase 5, vamos lá. 1. Vamos lá, Sara. Pode ler. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 3. 3. 4. Kawashimo é ao contrário do Kawakami, né? Kawakami é a parte alta do rio. Kawashimo é a parte baixa do rio, é para onde a água desce, né? Então, Kudaru é descer. Então, descer o rio. Descer para a parte baixa do rio, alguma coisa assim. Frase 6, leiam aí. Pode ler, Sara? 4. 5. 6. Shita-ni-orosu, shita-ni-orosu, orosu é abaixar, shita-ni é para baixo, né? Então, colocar no chão ou abaixar algo, né? Colocar embaixo. Frase 7, vamos lá. O que seria aqui, Sarah? Ita-no-ro-ka. Ita-no-ro-ka. O que seria isso? Ita-no-ro-ka. O que é o ro-ka, Sarah? É... Co? Corredor. Corredor. E o ita? Bater. Táboas. Táboas. Então, aqui a gente vai falar assoalhos, né? Seria o corredor de táboas ou o corredor de assoalhos. Roo-ka. Ita-no-ro-ka. E a última frase dessa parte seria... Vamos ler aí. Pode ler, Sarah. Jou-ge-o-miru. O que seria isso, Sarah? Olhar para cima e para baixo. Olhar para cima e para baixo. Jou-ge-o-miru. Bom, vamos para a parte de baixo agora aqui do nosso livro. Agora a Sarah já vai lendo e eu vou escrevendo os kanjis. Vamos lá. Pode ler, Sarah. Primeira frase. Shita-ni-orosu. 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 Como é que é o kanji de shita? Aqui. Desceu aqui. E fez um traço aqui. Shita-ni. Aí de novo o mesmo kanji. Para o verbo orosu, que é abaixar. Abaixar para baixo. É, precisa do hiragana aqui, né? Ro-su. O-rosu. O-rosu é abaixar. Shita-ni-orosu. Colocar embaixo ou abaixar algo. Dois. U-e-ni-ageru. U-e. Vamos fazer o kanji de u-e aqui. U-e-ni. De novo ele. A-geru. U-e-ni-ageru. Seria levantar ou colocar no alto. Frase 3. Vamos lá. Jou-ge-ni-ugoku. Jou-ge-ni-ugoku. Como é que é essa palavra jou-ge? O goku é movimentar. O jou-ge é para cima e para baixo. Como é que seria? O jou-ge é para cima e para baixo. Aí você tem a palavra jou-ge. O goku é movimentar. Que as máquinas às vezes movimentam. Alguma coisa que esteja movimentando para cima e para baixo. Jou-ge-ni-ugoku. É frase 4. Kawakami-ni-noboru. É o mesmo kanji aqui. Kawakami, a parte alta do rio. Kawakami-ni. Aí o noboru é subir. Também é o kanji de u-e. Noboru. Então, subir a parte alta do rio. Frase 5. Vamos lá. O abaki-o arau. O que é arau? É lavar. Lavar. O abaki é o kanji de u-e aqui, né? O abaki-o arau. Seria lavar o calçado de usar dentro de casa. Frase 6. Rou-ka-o aru-ku. Rou-ka. Como é que é o k do rou-ka, Sara? É o shita. É o k de shita, de embaixo, né? Rou-ka-o aru-ku. O que é o aru-ku? Andar. Andar. Andar por onde? Pelo corredor. Pelo corredor. Muito bem. Rou-ka-o aru-ku. Frase 7. Kawashimo-niku-daru. Kawashimo. É a parte baixa do rio, né? Para onde o rio corre. Como é que é o shimo? É o shita. Shita, de novo, aqui, né? Kawashimo-niku-niku-daru. E o kudaru, como é que é? É o shita. Shita, de novo. Kuda-ru. E a última frase de hoje, vamos ver. Qual que é? Te-o sagiru. Te-o sagiru. Como é que é o sagiru? É... Abaixar. Mas é o kudaru de shita, né? Isso mesmo, abaixar. Sa-ge-ru. Te-o sagiru. Abaixar as mãos. Beleza? Te-o sagete kudasai. Te-o agete kudasai. Agete é levantar a mão. Te-o agete kudasai. Levante a mão, por favor. Te-o sagete kudasai. É abaixar as mãos. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Alguma pergunta, Sara? Não. Encerramos a página 30. Lição 14, concluída com sucesso. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.